Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus, pra quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal e nós já vamos começando mais um vídeo hoje, né gente? Deixa eu te falar uma coisa, eu tô muito feliz, né? Primeiramente porque, graças a Deus, agora eu tô muito bem, tá gente? Esses dias eu passei doente, vocês viram, né? Tava com gripe, aquele corpo, aquela moleza no corpo, nossa, foi muito ruim, então tipo assim, ai meu Deus Olha, saúde, eu sempre vou falar, viu Fê? Saúde em primeiro lugar, viu? Primeiramente Deus, depois a nossa saúde é tudo que a gente tem, tá bom? E falando em ter alguma coisa, deixa eu te falar uma novidade aqui Hoje o rapaz do vidro vai vir aqui em casa, né? Lembra que a gente já tinha falado, gente, que ia encomendar o vidro aqui da escada e da sacada de lá de fora e daqui do fundo também? Então, a gente encomendou, porém não de lá de fora porque ainda tá muito caro, né? A gente tinha encomendado só a daqui de fora e a daqui da escada, né? Infelizmente, ainda não chegou da escada, ele falou que vai vir ainda Mas a daqui de fora da sacada já chegou e eles estão chegando daqui a pouco já pra colocar o vidro, né? A gente ia lavar aqui a frente, né? Inclusive o Rodrigo já começou a estar lá lavando no fundo, tá vendo? A gente ia lavar aqui o quintal e a frente da garagem também, né? Mas a gente vai deixar isso aqui depois que ele terminar de instalar, a gente já lava tudo Porque provavelmente vai fazer pó bastante porque ele vai furar o teto e tudo mais Então vai cair bastante pó, né, gente? Então a gente vai começar lavando cá no fundo Quando ele chegar, ele já vai fazer a instalação e depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas sério, tô muito feliz, gente, não vejo a hora de chegar logo E ele falou que talvez ainda essa semana vai chegar essa parte de cá, né? Que é da escada, que já ele falou que tá pronta uma parte Mas tá faltando a da lateral, que ainda não ficou pronto Então, assim que chegar, né? Ele falou que já vai trazer pra instalar também, tá bom? Então eu vou começar aqui a ajudar o Rodrigo, né? Ele já começou aqui a lavar a frente da casa A gente já vai deixar tudo limpinho, né? Pra ficar organizado também Olha só, o Rodrigo já espalhou sabão aqui por toda a garagem, né? A gente vai começar a limpar agora Tava bem sujinho aqui, né? E deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó A gente tirou a planta que tava ali, gente Porque tava chovendo bastante essa semana E a água que vinha dali tava caindo tudo dentro da planta, né? Então quando eu fui ver o vaso de planta Olha, tava por aqui de água, ó Tava assim, derramando água mesmo, entendeu? Deu de tanta água que entrou Aí eu tive que virar a água e tudo mais, né? Deixar aí no sol a planta E eu tirei ela dali por isso Então a gente não vai deixar mais ela ali por enquanto, né? A gente levou ela lá pra cima Depois eu vou mostrar pra vocês, né? Como ficou de lá de cima Mas eu já gostei, tá? Então eu fiquei com medo dela morrer, gente Tirei dali, porque tava caindo muita água Rodrigo tá aqui já arrastando aqui a água Oi, gente, tudo bem? Então ficou até estranho sem a planta aqui, né? Ficou, a gente já tava acostumado, né? Alguma coisa, né? Mas ele já tá lavando Ficava bem encoerado, né? Pra deixar tudo limpinho Aí a gente vai ver também, tá, gente? Se de repente a gente encontra outra planta pra aqui Ou se vai mudar ela de lugar Se vai tirar daqui, né? Porque eu só sei que esse cantinho aqui Não vai dar por conta da água que fica caindo, né? Em época de chuva, pelo menos, não vai dar, né? Mas aí quando não estiver fazendo chuva, né? Eu acho que tinha que ser uma planta artificial aqui Mas aí querem não encher de água o vaso Do mesmo jeito, não? É, ou coloca alguma coisa em cima Pra não ficar com água Ou a gente vai fazer alguma outra coisa aqui, tá, gente? Mas por enquanto vai ficar sem planta aqui, tá? Então deixa eu parar de conversação, né, fi? Eu vou ajudar o Rodrigo aqui, ó Terminar de lavar aqui a garagem Gente, o rapaz do vidro acabou de chegar, né? E ele vai começar a colocar aqui, ó Essa parte, né, do vidro Que vai tampar essa parte Olha, gente, eu fico tão feliz Graças a Deus Porque os insetos do gato Tava pulando ali, ó Entrando dentro de casa, acredita? Então agora com o vidro assim Eu quero ver eles pular Porque eles vinha do telhado ali E entrava dentro de casa, né? A gente tava tendo que deixar A porta fechada do closet Porque senão eles entravam Graças a Deus, então Esse problema vai ser resolvido, né? E o rapaz vai começar a colocar aí, né? Infelizmente não veio outra parte, né, gente? Pra colocar da escada Então só vai ser aqui agora Mas eu vou falar uma coisa pra vocês Já vai dar uma diferença bem bacana Vocês vão ver aí daqui a pouco Olha só, gente O vidro é esse daqui, ó É imenso, tá vendo? Ele é na cor jateado, né? E eles vão fazer a instalação agora Aí vai começar a furar as partes lá em cima, né? Já pra começar a colocar E, gente, olhando assim Parece que é bem maior Que é o tamanho lá da sacada, né? Tão pequena olhando daqui Pronto, gente, olha só Já terminamos de lavar o quintal Agora sim, né, filha? Tá super limpinho, tá, gente? Graças a Deus Ficou do jeito que a gente gosta, né? Tava precisando de limpar, viu? Tava uma sujeira Por conta da chuva que tava tendo, né? Ficava aquele monte de pó aqui Não tava nada legal Aí aqui na garagem também Já tá tudo limpinho, né? Tudo seco Dereck tá aqui também assistindo Oi, gente E... Tchan, 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 tchan Olha só, gente Ai, nossa, nem tô acreditando Graças a Deus Já colocou ali, né? E já me diz aí o que vocês acharam Gente, tá muito bonito Olha Uma coisa o rapaz vai trazer Quando vier da outra vez Colocar a parte da escada Que é colocar uma... Um... É uma tirinha de inox ali em cima Assim, sabe? De fora a fora Pra meio que proteger a parte de cima Mas é bem fininha Mais ou menos assim Espessura Mas olha só como ficou Tá vendo? Ficou muito bonito, né, gente? E olhando aqui de baixo Parecia que não ia caber aí, né? Olhando o vidro aqui Achei que aí não ia caber Quando colocou Ficou certinho, né? Claro que ele mede antes, né, filha? Então olha só a visão daqui Como ficou, tá vendo? Claro que fica mais bonito Quando fizer aquele retoque Daqui de baixo Que falta fazer o retoque E pintar de branco ainda, né? Por enquanto tá assim Porque a gente tava esperando Colocar o vidro Pra poder fazer o acabamento, né? Agora aqui já colocou o vidro A gente já vai providenciar Fazer o acabamento daqui tudinho, ó Porque aqui tudo ainda Falta acabamento, tá vendo? Falta passar mais uma massinha E depois pintar Mas ficou muito lindo, né? Vamos subir lá Pra vocês verem como é que ficou Olha só a visão agora Como que ficou, né? Sério, tá muito bonito E o melhor de tudo, ó Eu coloquei outra planta aqui Que eu achei que tava faltando Alguma coisa, né? Claro, né, gente? A gente tava decorando aqui ainda Que a gente não decorou nada Como aqui tava tudo aberto assim, né? Sem nada Não dava nem ânimo de decorar Mas agora a gente já trouxe Essa planta aqui pra frente Vai colocar algumas coisas Aqui na parede depois Lá um quadrinho Alguma coisinha aqui depois, né? Vocês vão ver aí Mas, ó Olha aqui a visão Como que ficou Eu achei esse vidro Bem melhor do que esse, né? Porque assim Tudo bem Isso daqui pra porta, né? Tá ótimo Mas eu achei que Pra descrição, assim, né? Quando ficar totalmente vendo Tudo que tá aqui Eu achei que essa cor ficou perfeita, né? Que é o jateado Porque assim passa um pouco De privacidade também, né, gente? Olha Eu gostei demais E lá na frente A gente quer colocar assim também, né? Justamente pelo fato Da privacidade, né? Se você quiser ficar sentado Aqui no chão, sei lá Igual a gente vai ficar lá na frente Não ficar aquela coisa exposta, né? Igual o vidro transparente assim, né? E fora que até na manutenção É melhor esse vidro pra limpar, né? O daqui, ó Qualquer coisinha Já vê logo a sujeira Já esse jateado, gente Dá pra passar de boa Alguma sujeira que nem percebe, né? Então como eu falei pra vocês Ele vai colocar um negocinho aqui ainda, né? Quando vinha trazer a outra parte Pra finalizar Mas, ó Já tá super fixo Eu falei pra ele colocar Muito Eu falei pra ele colocar logo Três desse, né? Porque ele tava pensando De pôr dois só, né? Mas eu falei com ele Que eu queria que ficasse Bem seguro esse aqui Daí ele colocou Três torres dessa daqui, ó Pra ficar mais resistente Fora os prendedores ali do lado Tá vendo? Tem um aqui E outro aqui E aqui do lado a mesma coisa Pra ficar bem reforçado Então, ó Ó, fica muito reforçado, tá, gente? Claro que ninguém vai ficar subindo Aqui em cima também, né? Mas, ó Já é uma proteção Muito bacana Olha só E, gente Olha só o que chegou aqui em casa, né? Lá da Foods Que nada mais é, gente De que uma refeição completa Dentro da garrafa, tá bom? É isso mesmo que vocês estão ouvindo Uma refeição completa Dentro da garrafa Então, ó Eu já abri aqui Pra facilitar, né? E já vou mostrar pra vocês Gente, olha Eu só tinha visto pela internet, né? As pessoas falando muito bem E aí a Foods, ó Mandou essas maravilhas aqui pra mim Eu vou experimentar tudo, claro, né? E vou falar pra vocês Mas desde já Já vi nutricionista falando Atletas E várias pessoas que consomem A Foods, né? E super recomenda, tá, gente? Todos os ingredientes Nada mais é Que ingredientes de origem vegetal E embalagem sustentável também, tá bom? Sem contar que todas elas, né? Rico em carboidratos Gorduras Proteínas Fibra Além de ter também 25 vitaminas e minerais Essenciais pro nosso corpo, né? Então ele é super completo, ó Esse aqui mesmo É sabor chocolate Né? Eles mandaram alguns sabores aqui Diferente Esse aqui é sabor morango Tá? Ó Acho que veio Isso mesmo Dois de morango Dois de chocolate Esse outro aqui É sabor caputino Tá, gente? Então tem vários outros Ó, esse aqui sabor É cookie cream Deve ser muito bom Gente, eu vi todo mundo falando Além de ser rico em nutrientes, né? Vai saciar a sua fome Porque uma garrafinha dessa, gente Substitui uma refeição E outra coisa bacana também É que ela é sem glúten E sem lactose, tá bom? Então pra você que tem tolerância aí A glúten e a lactose Gente, foods não tem esse problema, tá bom? Você pode consumir normal Porque não tem lactose Não tem glúten Tem muita vitamina Tem muito nutriente Que vai ajudar seu corpo aí, tá? Ela é uma nutrição equilibrada E completa Cheio de proteínas e nutrientes, né? Então, ó Quem não conhece foods Tá conhecendo agora, tá, gente? Eu vou deixar o Instagram deles Passando aqui na tela O link do site deles Vão estar aqui embaixo Também na descrição Depois vão lá conhecer, tá bom? Você que tem uma rotina aí Corrida Pratique esporte Às vezes tá concorrendo Na faculdade No seu trabalho Não tá tendo tempo de comer, ó Leva uma garrafinha dessa com você Pra aqueles dias Que tá super corrida E você não tem tempo De parar pra comer, ó Só colocar água Agitar e tomar, tá? Porque a quantidade de calorias Fibra e nutrientes, gente Que possuem aqui dentro Já é o suficiente Pra substituir a sua refeição, tá bom? Então, ó Não perca mais tempo Garante sua foods também Então, além das garrafinhas aqui Eles mandaram também Essa shake aqui, né? Onde você pode preparar O seu foods também Já vem com uma bolinha lá dentro, ó Que é pra misturar melhor, né? Aí você adiciona o pozinho aqui dentro A água e mexe, né? Com essa bolinha aqui dentro Fica mais fácil de misturar, né, gente? E esse aqui do lado Nada mais é que o foods bag, tá bom? Que é uma sacola mesmo, assim Ó Aqui possui 1,760 gramas, né? Então, se você gostou De algum sabor desse específico Você pode adquirir logo Uma bag, assim, ó De único sabor, tá bom, gente? Que aí você vai fazendo Sempre na shake Só você colocar as medidas aqui Colocar água gelada Sacudir e já tá pronto O modo de preparar aqui É super fácil É só colocar 2 medidores de foods, né? Aproximadamente 110 gramas Em 400 ml de água gelada E agite bem, tá? Então aqui é na garrafinha E aqui é na shake Lembrando que a foods Já manda o medidor, tá bom, gente? Então o medidor fica aqui dentro da bag E como hoje tá super corrido Nós não vamos almoçar Nós vamos substituir pela foods, tá bom? Que é uma refeição completa Na garrafa, tá? E aí vamos preparar aqui Nossa garrafinha foods, né? Ó, tem um lacrezinho aqui em cima É 400 ml de água, né? Então eu vou até medir aqui, ó Agora, gente, ó Só adicionar aqui a água Água tem em qualquer lugar, né? Então só leva a tua garrafa E em qualquer lugarzinho Que você chegar Você pode comprar água, né, gente? Vou até pegar mesmo de graça Olha só, tá vendo? Agora é só agitar Lembrando que aqui na garrafa Já tem a quantidade certa, tá bom? Mas se você for usar a bag Você pode fazer na shake mesmo, tá bom? Como aqui já vem a medida correta Só colocou a água aí Mexendo Então depois de misturado, né, gente? Agora é hora, né? De tomar nossa refeição Na garrafa Literalmente tomar, né? É E é isso Bon appétit Saúde Já deu a tarde, né? Agora nós estamos indo Naquela cidade vizinha Que a gente sempre vai Pra resolver algumas coisas, tá bom? O Rodrigo vai ter que fazer Uma extração de dente, né? Que tá um dente Que tá incomodando ele há um tempo Aí ele vai fazer a extração do dente E a gente vai passar Em algumas lojas também, né? Pra ver algumas coisas Agora tá A gente dá um solzinho tão gostoso E bom pra bater perna, né, filha? Tá com medo? Eu tô Eu nunca pensei que extraia um dente na minha vida Mas fazer o quê, né? Isso é a minha primeira vez Confesso que eu tô com muito medo Acho que não vai doer não Porque tem anestesia, né? Eu acho que não dói, né? Mas se tiver inflamado Eu não sei A anestesia não pega Há um tempo atrás Eu fiz um tratamento de canal Que tava inflamado E a dentista teimou em fazer E eu fiquei com trauma, sabe? Porque não pegou anestesia Ela fez mesmo assim Sem anestesia E doeu muito, muito, muito Então Vamos ver, né? O que que vai dar? Espero que não seja ruim, né? Meu Deus do céu Eu ia no dentista Quando tinha aqueles motorzinhos Que passavam assim, sabe? Dava uma sensibilidade Era muito ruim, gente Agora imagina extraindo um dente Nunca extraí dente no dentista Porque, filha Eu extraí em casa mesmo, entendeu? Meu pai amarrava uma cordinha assim E puxava Quando não Eu mesmo ficava balançando assim Até sair tudo, né? Então, ó Meus dentes, graças a Deus Nasceram todos perfeitos E foi tudo tirado em casa, tá? Nenhum foi no dentista I want to be daring Baby, dance the night away I'll let my head down If I want Don't you just get tired Chasing fame And being pretty All the time Doesn't sound like fun You can do better Let me show you what a good time looks like You can do better So much better I don't fit into your box Beauty queens without no flaws Chegamos agora aqui em Piauú, né? E já recebeu a ligação É uma ligação Eu tô rindo à toa Porque, assim, né? Não é pra rir, mas tudo bem, né? Que eu tava com muito medo Como eu tinha falado E ligaram lá da clínica Remarcando a minha consulta, né? Eu dei muita sorte Eu tô tão feliz agora Fiquei até mais animado Pra passear aqui Que eu tava tão triste Sério mesmo Eu tava com muito medo Outro dia eu venho mais preparado Psicologicamente Então é isso, né, gente? Como a gente já tá aqui A gente vai nas lojas Como eu falei pra vocês, né? A gente ia demorar mais hoje Porque ele é um dentista Então como não vai ter hoje A dentista, no caso A gente só vai dar uns rolezinhos Aqui na loja, né? Pra ver se tem novidade E depois partir pra casa, né? É isso aí Pronto, gente Voltamos pro carro, né? Eu voltei pro carro O Rodrigo ainda passou nessa lojinha aqui Pra pegar uma dupla fácil E agora nós já vamos voltar pra casa, tá, gente? É... A gente comprou algumas coisas Quando eu chegar em casa Vou mostrar pra vocês, tá? Tudo que a gente comprou Ai... Até cansei de bater perna a você Mas graças a Deus Conseguimos resolver Tudo que a gente veio resolver, né? Passou nas lojinhas Que a gente ia passar Dessa vez eu não gravei Porque foi tão rápido, sabe? Eu tava com pressa pra ir logo mais cedo pra casa Mas mesmo assim Entrando em uma loja e outra Acaba, né? Demorando bastante, tá? Então a gente já tá voltando pra casa agora Aí depois quando eu chegar em casa Eu mostro pra vocês Tudo que a gente comprou, tá? Mas acho que primeiro eu vou tomar um banho, viu gente? Que eu tô morrendo de calor Aqui tá muito quente hoje O Rodrigo acabou de chegar A gente comprou... Olha só que a gente comprou pra comer Tava com vontade de comer Tortuguita, né? Aquelas tartaruguinhas da infância Que a gente comia, né? Lembrei da Rochelle Do todo mundo, da Cris Que ela comia Tartaruguinhas Usando chocolate Gente, vocês comiam como isso? Eu mordia primeiro o braço Depois a perna Depois a cabeça Assim, sabe? Tu fazia assim também Quando eu ia comer tartaruguinha? Sim Ia decastrando Acho que todo mundo fazia assim, né? Acho que sim Mutilava ela Depois devorava, né? O casco Ficava por último O casco sempre Tardinho Então é isso A gente vai comendo Essa tortuguita, né querida? Enquanto a gente chega em casa, tá bom? Então agora a gente vai voltar pra casa E depois quando chegar lá Como eu falei pra vocês Eu mostro pra vocês, tá? Eu queria água também Tá morrendo de sede Tá meio quente Nossa, nem fala A água dentro do carro ferve Só pra vocês terem ideia De como tá calor aqui, viu, Fia? Chegamos em casa agora, né? Nossa Tá um calor daquele, Fia Eu vou partir pro banheiro Mas antes Deixa eu mostrar pra vocês, né? O que a gente comprou lá em Piau Olha só, gente Passamos numa loja Pegamos essa cesta aqui, ó Não é bambu, tá? É um tipo de madeirinha Não sei que madeira é essa É um trançado assim A gente achou muito chique Parece as bandejas que tem na Tokstok, sabe? Igualzinha a Tokstok Tem uma linha dessas aqui, ó Que, gente Parece demais, tá? A gente comprou ela Pra colocar ali no centro da mesa, né? Então deixa eu logo colocar Pra vocês verem como é que vai ficar Antes a gente tava usando Esse prato aqui, né, gente? Mas agora a gente vai colocar aqui Essa bandejinha Que eu acho que vai ficar bem mais bonito, né? E fora que a gente tava querendo Alguma coisa redonda assim mesmo Pra ficar no meio da mesa, né? Que eu acho que fica bem mais bonito Olha Nossa, aqui ela ficou muito mais bonita Do que na loja, né? Não ficou? Muito bonito, né? Aí, ó Aí, amei, gente E vocês acharam bonito? Ficou bem melhor que a bandejinha, né? Agora a bandeja já vai pra outro lugar, né? Acho que vai pro banheiro A gente troca direto, viu, gente? Cada hora tem um lugar Mas, ó Ficou muito bonito, né? Eu amei Passamos na Americanas, né? Olha só Comprei um finny desse aqui Que eu amo O marshmallow, né? É esse sopão aqui Que eu sempre faço aqui E chamo todo mundo O pessoal ama Eu sempre faço dois pacotes assim Que dá bastante, né? Cada um pacote desse Rende dois litros Então aqui dá quatro litros de sopa Aí compramos também alguns chocolates, né? Eu gosto muito desse alpino aqui O Rodrigo gosta desse Eu gosto mais desse aqui Que é meio amargo, sabe? Ele é o alpino black A caixinha de tortugueta, né, fi? A gente já destruiu com ela Na estrada mesmo A gente comeu tudo Compramos uns cabides a mais, né? Que tava faltando É... A gente comprou esse bingo também aqui Pra brincar, né? Como a gente sempre tá reunido aqui Com todo mundo A gente já resolveu comprar esse bingo, ó É ótimo, tá vendo? Vem até com um negócio aqui de geral Vem 46 cartelas nele E eu achei um preço muito bom Tava custando 36 reais, né? Então a gente comprou Inclusive a gente chamou o pessoal Pra brincar hoje aqui em casa, né? Vai ver todo mundo Vim pra cá mais tarde brincar, ó Quem não conhece bingo É aquele jogo de cartelas assim, sabe? Que sortia o número aqui, ó E você vai marcando nas cartelas, né? Então é bem bacana Aí compramos também Esse ambientador aqui Que a gente gostou muito Custa 19 reais cada um desses, né? Ele vem com palitinho aqui do lado E ele é muito cheiroso, tá? Deixa eu logo abrir aqui Da forma tradicional Que uma mão só aqui, né? A gente tem que fazer milagre Isso, pronto Já abri, ó Gente, pensa no ambientador cheiroso Aí vem os palitinhos aqui, né? Como eu falei pra vocês Aqui do lado Aí a gente coloca um na sala E coloca um lá em cima, né? E a casa fica bem perfumada O nome desse aqui é Gratidão E o daqui é Felicidade Esse Gratidão Ele é o melhor que tem, né? Mas só tinha um, infelizmente A gente acabou trazendo felicidade Mas o Gratidão é o melhor E compramos também, ó Essa plantinha aqui, ó Que eu achei muito linda Olha só A gente vai colocar ela Num vaso ali, né? Que tem E vamos ver se vai ficar legal, né? Eu achei ela bem chique Assim, delicada, sabe? Bonita mesmo, né? O que vocês acharam? Bonita, né, gente? O Rodrigo falou que vai colocar Essa plantinha aqui, ó Nesse vaso azul ali, né? Ele acha que vai ficar bem bacana Se precisar A gente vai ter que dar um corte nela, né, Rodrigo? Porque a peça tá grande Acho que ficou bonito aí na sala, viu? Nossa, que chique Ai, ficou legal Gostei Gente, o que vocês acharam? Mas, claro Pra ela ficar retinha A gente vai ter que fixar ela aí dentro Não é que a gente vai colocar arroz Ou, sei lá, papel Alguma coisa assim dentro Pra poder segurar ela, né? Eu acho que cortar também um pouco ela, né? Tu acha que precisa cortar? Eu acho um pouquinho Ai, não sei, Rodrigo Pronto, gente Olha só O Rodrigo entortou ali, ó Agora sim ficou melhor, né? Nossa, ficou muito bonito Eu gostei demais, sério Tá lindo Gente, essas foram as coisas Que a gente comprou, né? Foram só algumas coisinhas Só pra não perder a viagem, né? E pra outra cidade ali E voltar sem comprar nada, né? É bem difícil Se a gente sempre compra alguma coisinha ou outra, né? Que tá faltando Ou o que quer colocar aqui na casa Vai ficar mais bonita, tá? Então agora a gente vai tomar banho E mais tarde o pessoal vai vir pra cá Pra gente brincar, né? Se der eu gravo um pouquinho pra vocês Se não Amanhã a gente continua no seu vlog, tá bom? Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto